Música Bom dia gente, tudo bem? Bem vindos a bagunça, ao caos que está o meu quarto Hoje é sábado, Salomão está ali comendo um petisco Franco já saiu para trabalhar, significa que eu fiquei com a diversão, não é mesmo? Eu fiquei com a diversão toda para mim aqui Vou dar uma organizada aqui no quarto E durante esse tempinho que a gente vai passar juntos Eu vou contar para vocês as minhas ideias de dar uma mudada aqui no quarto de novo Apesar de estar frio hoje, tem sol aqui na janela Vou aproveitar para deixar esse solzinho bater aqui na cama Enquanto eu organizo este caos aqui Coloquei os travesseiros ali no sol, já tirei pó aqui da estante Já tirei as coisas que estavam aqui em cima E agora eu vou limpar esse chão aqui, vou aspirar Daqui a pouco eu volto Acabei de aspirar aqui, gente, aí puxei a cama, né? Para aspirar aqui atrás Nossa, que peso! Mas deixei tudo limpinho aqui atrás também Agora é botar essa cama aqui no lugar Nossa, eu acho que eu abri o pulso fazendo isso Tá doendo, mas vamos lá Vou empurrar de novo Mas é sobre a cama que eu quero contar para vocês aqui a minha ideia Deixa eu botar lá no lugar primeiro Esqueci de puxar o espelho Puxei o espelho, já aspirei ali atrás Agora eu vou arrumar essa cama aqui Agora vamos de dois queridinhos da limpeza Vou passar o Ajax Fresh Lemon aqui no chão do quarto Se você não conhece esse produto ou tem dúvida de comprar Eu fiz um vídeo falando sobre ele Aqui vai estar aparecendo agora para vocês, se vocês quiserem ver E também tem vídeo falando desse queridão aqui Que é o meu rodinho de microfibra pink Também fiz um vídeo só dele Indicando ele para vocês Vai estar aparecendo aqui agora para vocês verem Quem ainda não viu E se você gostar do vídeo, compartilha Assim mais gente vai poder ver a utilidade desses produtos aqui Vou passar aqui no meu piso Vai ficar aquele cheirinho maravilhoso de limpeza E eu posso dizer que eu terminei o quarto Essa coxa é velha, velha Está meio amassadinha Estava guardada há bastante tempo Eu vou jogar um pouquinho do meu passe bem caseiro Aqui para ela ficar bem cheirosinha Consegui pôr tudo no lugar Troquei os tapetes, limpeção A cama está arrumadinha Agora a gente pode começar o final de semana Ai, deixa eu contar para vocês o que eu estou pensando aqui de mudar o quarto O Franco me mostrou umas fotos ontem Que ele achou de umas camas feitas de pallet Eu fiquei super empolgada para fazer uma também Não sei quando ainda, mas a gente está querendo muito fazer Porque a gente quer trocar o nosso colchão por um colchão maior A minha cama é uma cama box Daquela que levanta o baú É uma cama super boa Mas é uma cama pequena É aquela tamanho de casal normal E aí a gente viu essas inspirações De cama feita de pallet E eu simplesmente fiquei apaixonada por isso E aí, claro, se eu fizer Vou mostrar tudo aqui para vocês Então torce aí Porque eu estou querendo muito fazer Deixa eu comentar um negócio com vocês Que de vez em quando eu comento por aqui Mas tem bastante gente nova no canal Então vale a pena comentar de novo Sempre que você assistir um vídeo parecido com esse Que as pessoas organizam a sua casa A sua rotina E aí mostra tudo bonitinho Tudo arrumadinho Você pode ter dois sentimentos Você vai olhar e vai dizer Poxa, eu posso me inspirar E posso organizar o meu também Ou você vai se frustrar Você vai ficar triste E vai dizer Olha, poxa vida Eu queria fazer Mas minha casa não é tão bonita Essa casa não é minha Quando eu tiver a minha casa eu faço Ou quando eu tiver dinheiro Para comprar coisas bonitas eu faço Por muito tempo eu tive esse pensamento Assim, sabe Que a minha casa não era tão legal Então vocês viram um monte de reforma por aqui De coisas de faça você mesmo Coisas baratinhas Que eu consegui mudar aqui em casa No que me incomodava No que eu achava que eu podia melhorar E essa é a mensagem que eu quero passar para você Se tem algo te incomodando E você tem condições de mudar Claro que todo mundo gostaria de ir numa loja bacana E comprar móveis caros E coisas muito legais E muito diferentes Mas se essa não é a tua situação E também não é a minha Faz com aquilo que você pode fazer Então os meus quadrinhos São da lojinha de um real Eu imprimi essas fotos aqui Eu pintei os quadrinhos com uma tinta Que eu tinha aqui E virou essa parede fofinha Aqui no quarto A minha parede de tijolinho Que você está vendo É um tijolinho fake É um tijolinho de isopor O meu criado mudo É de caixote de feira Criando de um modo geral Eu gosto Hoje eu olho Eu tenho vontade de ficar aqui no meu quarto Eu acho ele alegre Eu gosto de estar aqui Ele está do jeitinho Que eu sempre quis que ele tivesse Então eu não consegui contratar um pedreiro E pedir para ele quebrar a parede E colocar o tijolinho de verdade Eu não pude trocar a minha porta Que eu queria tanto Porque são portas de quando construíram esse apartamento Há 20 anos atrás E me incomodava muito E portas são caras Então eu fui lá E pus uma tinta amarela E gostei Ficou alegre Está entendendo o recado? São pequenas coisas que a gente pode fazer Para melhorar o lugar que a gente está E a gente ficar cada vez mais apaixonada Pelo nosso cantinho Então quando você assistir um vídeo como esse Não fique frustrado Se essa é a sua sensação Como eu ficava Fique animado Falei Eu posso fazer Começa a olhar para as coisas Com um olhar diferente Falei Eu posso fazer Eu posso me planejar para fazer isso aqui Ou eu não posso mudar o que está aqui Mas eu posso deixar cheiroso Eu posso mudar de lugar E as coisas vão fluir diferente Espero que vocês tenham gostado desse momento aqui comigo Não sai daqui sem se inscrever Sem deixar o seu like E eu te espero no próximo vídeo Tchau